Mãe, o que é que a senhora está fazendo agora? Se bem que eu lhe conheço não para uma hora Pois já cuidou de nós, agora seremos nós que vamos cuidar da senhora Mãe, estávamos lembrando nosso tempo de criança Das coisas que ficaram marcadas na lembrança Quando a gente traquinava, algumas vezes apanhava Quando perdi a confiança Mãe, como é bom estar de novo do seu lado Revivendo coisas do passado Como foi bom, foi um tempo de ouro Mãe, a senhora nos educou com sabedoria Mas quando errava o rei o comia Mas o pior mesmo era engolir o choro Mãe, ei mãe Deixa essas coisas, larga tudo agora e vem pra cá Mãe, ei mãe Hoje é teu dia, vamos todos juntos comemorar Mãe, como era bom dormir na rede todo dia De repente a senhora vinha e nos cobria E a gente dormindo e a senhora sorrindo De alegria Mãe, sei que alguns dos seus filhos tiveram que mora fora Mas todos nós temos muito orgulho da senhora Pois estamos aqui Só pra te ver sorrir A toda hora Mãe, quando compara o nosso tempo com o tempo de agora Filho, não dá mais a bênção e nem chama de senhora Se continuar assim vai acabar o amor Mãe, mas a senhora é muito sábia, muito competente E junto com o pai criaram muito bem a gente Foi o maior presente que a gente ganhou Mãe, ei mãe Larga essas coisas, deixa tudo agora e vem pra cá Mãe, ei mãe Mãe, hoje é teu dia, vamos todos juntos comemorar Mãe, ei mãe Larga essas coisas, deixa tudo agora e vem pra cá Mãe, ei mãe Mãe, ei mãe Hoje é teu dia, vamos todos juntos comemorar Vem mãe